Olá a todos, hoje é dia 13 de julho, já não filmo, não digo nada há imenso tempo, já estou bastante acostumado à minha vida cá e resolvi, para variar um pouco, fazer um viúme de parvo, para matar um bocado de saudade de vocês, acaba por ser uma maneira de eu falar ou dizer como é que as coisas vão por aqui e sentir-me um pouco mais perto de Portugal por causa disso e mais perto dos meus amigos e mais perto da gente e da família especialmente e também acho que é engraçado mostrar-vos um pouco como é que a minha casa está no meio de um mês normal com N coisas a acontecerem e enfim mostrar um pouco o meu dia-a-dia parvo acho que poderia ter alguma piada vir a mostrar como é que é a minha vida aqui então pronto, são agora 11 horas quase, ainda não jantei estive a correr, vou fazer uma corrida de corta-mato, então estou completamente roto comprei uma bicicleta, isto é o meu meio de transporte cá ando sempre de Bina, para todo lado a casa continua mais ou menos como sempre se teve comprei pósters que estão ali e nunca mais os pendurei ainda tenho um póster de Lisboa à noite e mais Nova York à noite e mais umas cenas bacanas ali ao lado está a tralha que eu vou levar para o fim de semana que vou passar na costa oeste na Península Olímpica, Olímpica Península e está cheio de tralhas como combustível para fazer a comida e não sei o quê, enfim vou passar tipo 3 dias no meio da floresta, sem contacto, sem pessoas, numa Península que tem quase o tamanho do Alentejo inteiro e onde há ursos selvagens e tudo mais e onde vamos ter de levar contadores especiais para guardar a comida para os ursos não irem atrás da comida a casa está um bocado chavascal porque eu estou exatamente a preparar as cenas da viagem que vai ser amanhã de madrugada, que vou sair daqui portanto, amanhã de madrugada não, depois da manhã de madrugada tenho o meu jantar feito, comida pré-congelada que não estava com precisa para cozinhar e é esta maravilhosa massa com pedacinhos ridículos de frango que é mais fofo do que sei lá o quê frango todo quitado isto é a minha cozinha num dia normal está relativamente suja ou relativamente limpa conforme as perspectivas o que é que eu tenho no congelador? tenho bifes e bifes de salmão mais que as mães tenho mais comida pré-congelada tenho espinafres e tenho milho tenho evidentemente uma boa vodka como não podia deixar de ser e gelado no frigorífico tenho jolas limões restos de uma cena que eu fiz que está mesmo com um aspecto horrível que a chave para o lixo iogurtes arroz queijos cogumelos e vegetais aqui em baixo portanto até não está muito mal até não está muito não saudável também tenho gin já acabei o whisky todo enfim boa vida mais está uma grande abalbúrdia tenho aqui as calças com que andei a correr lá em cima nem me atrevo a mostrar porque está um autêntico pandemónio e acho que tenho uma máquina a fazer podia mostrar-vos a máquina enquanto a máquina faz e é american technology washing machine máquina de roupa escura e pronto isto é o meu nível de chavascal adeus minha gente espero que tenham gostado estou cansado e vou correr para caraças e a minha vida cá está a ser brutal não paro quieto um minuto o trabalho é fantástico o ritmo é de loucos não também nos tempos de livros tenho sempre coisas para fazer festivais de solstício há sempre coisas para fazer ao fim de semana aqui no verão o verão aqui é muito fixe o único problema é claro é a porcaria da chuva e pronto deixo-vos com o meu casco col e abraços e beijinhos a todos tenho muitas saudades daí mas também estou muito bem aqui grande abraço